Vou verificar aqui, o sistema já avisa que a gente já está ao vivo, deixa eu só verificar sempre aqui no celular para ver se está tudo certinho. O retorno. É, deixa eu ver aqui no YouTube se já está transmissão tranquila, maravilha. Pronto, deixa eu botar aqui no silencioso, pronto, aqui também o celular demorou um pouquinho para entrar. Uma boa noite a todas e todos, estamos aqui ao vivo na nossa Masterclass mensal, tem aqui já algumas figuras ilustres no chat que nos acompanham aí com certa frequência. Hoje nós temos a ilustre presença do professor Álvaro Crosta, que já está aqui com a gente, Álvaro é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, do Instituto de Geosciências. As pessoas vão entrando aqui ao longo da nossa live. E esteve com a gente também no nosso episódio 131 do podcast, em que nós falamos sobre geologia planetária. E foi um bate-papo muito legal. Tudo bem, Álvaro, com você? Tudo bom, boa noite, Gustavo. Boa noite para o pessoal que nos ouve aí. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. As pessoas vão chegando. Hoje nós vamos falar, temos uma temática extremamente interessante para quem trabalha com... Deixa eu só verificar aqui que o meu celular... Deixa eu ver se está tudo certinho. Isso, a gente vai acompanhando para ver se a transmissão está ok. Alguns amigos dizendo aí vídeo e áudio ok, como é o caso do Marcelo. Hoje nós vamos falar sobre técnica crosta. É uma técnica que foi desenvolvida pelo professor Álvaro na sua... A Thaís está dizendo aqui, Álvaro, que nós estamos muito sérios. Isso. A Thaís mandou pelo WhatsApp dizendo que a gente está muito sério, muito formal. Ela vai controlando a nossa cena. Seriedade, né? Tem que ficar mais leve. Exato. Bom, Álvaro desenvolveu na tese dele uma técnica utilizando análise de componentes principais que fugia ao padrão, né, Álvaro? Porque normalmente, análise de componentes principais, a gente pensa sempre nas primeiras componentes, na maior variância dos dados, um acúmulo maior de variância de dados. E você desenvolveu uma técnica extremamente interessante para a identificação de determinadas feições utilizando os autovetores e as componentes mais para o final do conjunto de análise de componentes principais. Então, a gente vai fazer uma breve explanação sobre isso, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para as pessoas que estão aqui com a gente na nossa Masterclass mensal, antes da gente começar depois a processar mesmo, enfim, e analisar os resultados. Bom, primeiro, é assim, bem interessante a gente estar tratando desse assunto, e eu estava fazendo as contas aqui de cabeça rapidinho, isso é algo que eu fiz há 35 anos atrás, né? E é incrível, porque, volta e meia, praticamente toda semana a gente tem esses alertas aí de citação bibliográfica, né, toda semana praticamente eu recebo aí alerta de um, dois, três artigos, né, que ainda usam essa técnica, principalmente em países em desenvolvimento, né, em áreas ainda pouco exploradas, do ponto de vista de exploração mineral, regiões aí de fronteira de exploração, né, Então, é muito interessante que isso ainda continua sendo útil, continua sendo usado, né. Mas, então, como é que surgiu essa técnica? Eu estava desenvolvendo meu doutorado lá no Imperial College, isso no final dos anos 80, né, comecei em 86, terminei em 90, e estava procurando formas de mapear óxido de ferro associado a gosna, chapéu de ferro, de corpos de surpreto maciço aqui no sudoeste de Minas Gerais, na região onde é hoje uma mina, né, a céu aberto, na época era um alvo exploratório ainda, em Fortaleza de Minas. E o único sensor que a gente tinha, muito espectral, que tinha à disposição, ou de melhor resolução, né, era o Landsat TM, né, o Thermal Mapper, com as suas sete bandas, uma termal e seis refletidas, né, e aquilo ali que se usava, e a técnica padrão naquela época era a razão de bandas, onde você usava pares de bandas, fazia uma razão, dividia uma pela outra, e ali saía com dois conjuntos, né, de minerais, as bandas um e três, elas forneciam óxido de ferro, as cinco e as sete forneciam ali as hidroxilas, carbonatos, enfim, um conjunto de minerais que tem reflexão e absorção nessas dois pares de bandas. E isso era o padrão, mas os resultados que eu estava obtendo nessa área, em Fortaleza de Minas, que na verdade é só para óxido de ferro, eram bastante limitados, porque é uma área que tem vegetação, obviamente, ali, aliás, os solos relacionados às sequências Greenstone Belt, né, metavulcânicas básicas ali, básicas e ultra básicas, eles são solos de terra roxa, uma terra fértil no meio de rochas graníticas, guinássicas, né, então eles eram usados preferencialmente para plantação de café, que aquela região produz os melhores cafés do Brasil, ali no sudoeste de Minas, né, e, então, essas áreas onde tinha o solo vermelho das ultra básicas, que também continham os goças, os sulfetos maciços, eram cobertas de plantação de café. E a gente não conseguia destacar isso muito bem usando essas técnicas padrão aí como razão de banda. Eu comecei a explorar, então, a questão das principais componentes, baseado principalmente num trabalho, num artigo, né, que eu tinha visto de 87, de dois australianos, o Fraser e Green, onde eles usavam principais componentes em cima das duas razões de banda, para separar a vegetação dos pixels que continham uma resposta mineral. Era muito interessante, mas as imagens finais tinham muito ruído, extremamente ruidosas, né, então acabava se perdendo um pouco a informação, mas aquilo me inspirou a explorar um pouco mais as principais componentes. E aí eu comecei a brincar e tentar entender como é que você, partir de um conjunto de bandas multispectrais, obtinha o mesmo conjunto de principais componentes e o que compunha cada uma das principais componentes. E, ao analisar isso, a primeira conclusão que eu tirei foi que jamais os minerais, os pixels com minerais iriam estar nas primeiras componentes principais, porque eles estavam presentes, era informação pouco correlacionada, né, e a informação pouco correlacionada tende a ficar nas últimas principais componentes e a mais correlacionada nas primeiras, né, então eles não iam estar nas primeiras já por uma questão conceitual, né. E o padrão daquela época era usar principais componentes usando só a maior variança, que estava nas três primeiras e jogar fora as três seguintes, né. Eu falei, mano, puxa vida, se a gente jogar fora as três seguintes, em teoria nós estamos jogando fora a informação mineral, porque ela vai estar certamente nas últimas PCs e não nas primeiras. Aí eu comecei a explorar o conteúdo de informação das últimas PCs e vi que ali realmente estavam os pixels onde eu sabia, né, que tinha a exposição de óxido de ferro em meio às fileiras de plantação de café, e ali se expunha realmente os solos bastante ricos em óxido de ferro, eles estavam aparecendo nas PCs 4, 5 e 6 das seis anos refletidas. Então essa foi uma parte empírica, né, e uma parte realmente baseada em fundamentação teórica, eu cheguei então a essa questão. Detalhe, principais componentes é uma técnica que foi, é uma técnica estatística já bastante antiga, né, da década de 1940, 1930, 1940, que ela foi proposta aí por estatístico, e ela foi bastante usada aí nas décadas seguintes para processamento de sinais, justamente para separar o ruído do sinal, né. Quando ela foi importada para o processamento digital de imagem de censureamento remoto, seguiu o mesmo raciocínio, sinal e ruído. E eu vi que isso não servia para as aplicações em mapeamento de minerais, justamente porque os minerais eram pouco correlacionados e ocupavam poucos pixels. Então eles tenderiam a ficar nas últimas PCs. Então, em termos gerais, foi essa aí a minha inspiração, né, e aí eu comecei a me debruçar sobre a matriz de alto vetores para ver como é que ela se compõe em relação às bandas originais, e ela nada mais é que uma contribuição ponderada, né. Cada PC é uma média ponderada, de todas as bandas originais, e o fator de ponderação, justamente, é o coeficiente do alto vetor. Então, estudando o valor modular de cada coeficiente de cada banda, e depois analisando se ela é positiva ou negativa, ou seja, se a contribuição é positiva ou negativa, eu vi que eu conseguiria prever em que PCs iam aparecer, ia aparecer a informação espectral do óxido de ferro, e se ela seria clara ou escura, ou seja, pixels claros ou pixels escuros. Então, esse foi o caminho que eu tracei para chegar nisso. Maravilha. Vamos mostrar aqui, o Álvaro preparou uma apresentação em função de outras técnicas, mas selecionou a técnica dele, para a gente poder mostrar aqui. Só que, antes disso, eu queria dar a minha boa noite ao professor Gustavo Ferreira, que eu acabei passando batido aqui. Tudo bem, meu querido? Desculpa, você está aí com a seriedade toda, como disse Thais, né? É, é muito eterno hoje. Não, eu já tinha dado boa noite aqui para o pessoal no chat, né? E, acho que hoje a gente vai entender um dos pilares que você falou, que era de conhecer o fundamento ali, os fundamentos do censureamento remoto, e, principalmente nessa parte que o professor Álvaro falou, de você entender a relação de ponderação ali dos autovetores, e saber se vai ser uma contribuição positiva ou negativa, e, se a gente for voltando para isso, você tem que entender quais são as bandas que influenciam, onde você tem a absorção dentro do seu mineral, enfim. Ou seja, você tem que conhecer de comportamento espectral dos alvos, e aí vai puxando um fio até chegar nessa parte mais conceitual, e essa técnica só evidencia que o computador em si nunca vai fazer tudo. A máquina nunca vai te dar o resultado, você tem que saber interpretar, e a técnica cross, ela é totalmente dependente da interpretação, né? Do conhecimento do usuário. Tanto que a gente vai ver, inclusive, vamos aplicar em software de interface gráfica, em Python, né? Então, hoje vai ter para todos os gostos, e a gente vai ver que existem pequenas diferenças, que se a pessoa não estiver atenta, se o usuário não estiver atento, tanto no software quanto na linguagem de programação, ele passa batido e a interpretação do resultado vai ficar prejudicada, né? Eu esqueci de dizer, viu, Álvaro, que um dos caras que cita você em quase todos os nossos artigos, principalmente quando é integração de dados, é o Gustavo, porque o Gustavo... Obrigado por fazer subir o meu fator H, Gustavo. Exato, exato, exato. Mas é porque a gente procura, principalmente quando se fala de integração de dados, e todo mundo só fala de pancharping. Você, como é o primeiro livro de processamento de imagens e satélites em português, você traz essa contribuição e a gente tem que citar sempre, mesmo que seja um livro mais antigo em relação ao que tem hoje, mas isso não se perde, né? Porque, como a gente falou no podcast, isso é conceitual, isso não se perde, isso é um clássico. Virou um clássico, assim como nós, né? A gente não envelhece, a gente vira clássico. Deixa eu compartilhar, então, aqui a tela. Deixa eu... Aqui, apresentações. Deixa eu só me posicionar aqui para ver se está tudo certinho. Bom, ficamos aqui do lado. Álvaro, eu vou mudando aqui os slides para você. Bom, primeiro, desculpe aí que está em inglês, né? Isso eu tirei de alguns slides que eu tinha pronto aqui, não deu tempo de traduzir, mas a gente vai comentando aí e acho que dá para seguir, né? Bom, a primeira coisa é o seguinte, a famosa técnica crosta não foi por mim batizada de técnica crosta. Na verdade, tinha esse nome cumprido aqui, meio complicado, que era a seleção de principais componentes orientada por feições. E aí, no caso, como o Gustavo Ferreira acabou de falar, ela parte de um conhecimento prévio e de comportamento espectral do alvo que você está querendo mapear. Então, o feature aí é feição espectral, né? Então, era basicamente isso. Na verdade, o título já descrevia o que era, né? Eu selecionava as principais componentes, buscando determinadas feições espectrais. O nome de crosta technique, ou técnica crosta, foi inventado posteriormente, eu vou comentar aí em seguida, né? Bom, o que ela tinha de diferente em relação ao que se usava, que eram razões de banda? Razões de banda usavam pares de banda, né? No caso do óxido de ferro, eram um par de banda, as bandas 1 e 3 do Landsat TM, ao passo que essa técnica, conforme a proposição original, que era só para óxido de ferro, né? Ela usava todas as seis bandas do Landsat. A gente vai ver em seguida como, né? Então, basicamente, o que a gente pegava eram as seis bandas refletidas, calculava a estatística delas, e aí já obtinha a matriz de autovetores e os autovalores também, né? A contribuição numéria de cada banda para cada PC, e depois a soma ponderada e os fatores de ponderação, que são os coeficientes dos autovetores. Então, era basicamente isso, né? Se você puder passar o próximo. Aí está um exemplo, o exemplo da cena onde eu estudei na minha tese de doutorado, né? E esses dados aí, estatísticos, são dados reais, onde a gente vê ali as seis bandas em cima, né? TM 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, está sem a 6, que é a banda termal, para quem se lembra da sequência de banda do Landsat TM. A banda 6, ela está fora da ordem sequencial. Ela, na verdade, é um comprimento de onda do termal que vai bem além das 7, né? Isso tem um motivo histórico aí que não vem muito ao caso, porque a banda 7 foi acrescentada posteriormente ao projeto original. E não sei por que nunca renumeraram essas bandas. Mas, de qualquer forma, aqui a matriz de autovetores foi convertida para... Foi normalizada, na verdade, em percentagem. Por quê? Porque é mais fácil da gente entender quando está em percentual do que no coeficiente em si, que é um número que pode variar em diferentes intervalos. Então, uma maneira que eu fiz para explicar isso melhor, isso eu já tinha feito na tese de doutorado, foi converter isso para uma... Normalizar isso para uma base de 100%. Dá exatamente na mesma, não muda nada, simplesmente os valores passam a ser de 0 a 100%. O somatório dos autovetores aqui, né? Dá 100%. Exatamente. Se eu somar cada uma delas, vai somar 100 lá no final. Então, aqui a gente vê, por exemplo, vou pegar ali na primeira linha, né? Que a TM1 contribui com 6,82% para a PC1, por exemplo, né? E vou lá no outro extremo, na diagonal extremo aqui da matriz, e vou ver que a banda 6, aliás, a banda 7 contribui com 4,37% embaixo. 4,37%, a última... É isso, a última... Aqui. Para a PC6. Então, aí a gente tem a contribuição de cada banda para cada PC, quanto que é por cento e se é positivo ou negativo. Alguns números aí são negativos. A PC1, normalmente, são todos positivos, porque ela é uma combinação aditiva de todas as bandas para todas as PCs. Na verdade, a PC1 é quase que uma média aritmética de todas as bandas. É claro que aí ela é ponderada por diferentes fatores, né? Que são os autovetores, mas é algo aproximado a uma média. Já as demais, não. Você tem fatores negativos e positivos. E logo embaixo nós temos aí a resposta espectral do ferro 3+, né? O ferro férrico, que é diferente do ferro ferroso, né? Os minerais que têm ferro 3 e ferro 2 têm um comportamento espectral diferente. Mostrando como seria a curva de resposta espectral convertida para a resolução do Landsat TM. Então, na banda 1 é baixa, ou seja, o ferro absorve. Na banda 2 é entre baixa e média, ou seja, ele está no valor intermediário. Na banda 3 ele reflete, tanto é que o álcool de ferro é vermelho, né? O nosso olhar, lembrando que as bandas 1, 2, 3 são as bandas do visível, né? Azul, verde e vermelho. Então, na 3 é alta, depois na 4 é baixa, ele absorve de novo. Tem uma feição principal de absorção ali do ferro, uma das mais intensas, tá? Justamente na banda 4. Depois na 5 é alta e na 7 é alta. Então, isso seria, digamos, a curva espectral, traduzidas em baixo, médio e alto, do óxido de ferro para o Landsat TM. E aí a gente vai olhar naquela matriz ali em cima, né? Como é que é a contribuição de cada banda para essas PCs. E o resuminho está na parte de baixo aí, né? Então, cada PC é uma soma, uma adição ponderada, né? De todas as bandas, usando aqueles fatores ali, com aqueles coeficientes, né? Como fator de ponderação. E a gente vê o resumo aqui no final, né? A PC4, por exemplo, ela tem 50%, 50,8% da TM7, mais 15,6% da TM5, mais menos, né? 9,7% da TM1. Então, como é que o óxido de ferro vai aparecer na PC4? Eu estou só pegando as principais contribuições. Eu não peguei todas as bandas, porque as demais contribuem com tão pouco que acaba não tendo nenhum efeito no resultado, né? Então, no caso aí, as bandas 7, 5 e 1 para a PC4, são as três principais contribuições, e mostram que o óxido de ferro vai aparecer em tons claros nessa PC. Então, essa é, digamos, a previsão. Depois a gente vai ver se isso se confirma na própria PC4. Na PC5, as duas contribuições principais são a TM1, com 55,7%, e a TM3, com 26,9%, porém negativo. Isso vai resultar em quê? O pixo com óxido de ferro deve aparecer escuro. E, por último, a PC6, 58% da TM2, e 31,5% da TM3, negativo, né? Novamente, isso vai aparecer em tons escuros. Se a gente passar para o próximo, nós vamos ver, então, as três PCs, né? E aí vocês vão ver os pixels com óxido de ferro, são justamente essas manchas brancas aí onde está apontado com a seta, né? Ali é o corpo... Onde está a ponta da seta é hoje uma enorme cava de mineração a céu aberto da mina de níquel de Oturo, né? Em Fortaleza de Minas, que é uma mina que já vem sendo explorada há quase 30 anos. Ela começou com mina subterrânea e depois virou uma mina céu aberto, um open pitch, né? Então, hoje, essa imagem é antiga. Hoje, se a gente pegar a imagem, ele tem uma tremenda cava, né? Um enorme buraco aí nesse local. Mas aí estava o corpo principal de minério, né? E antes de mexerem, obviamente, aí estavam os gossans, o chapéu de ferro, ou seja, as massas de óxido de ferro na superfície, no meio da plantação de café. A PC-4 é uma imagem que tem ruído, mas a gente não nota muito. Já a PC-5 e a PC-6 têm bastante ruído, né? A gente vê essas linhas horizontais. São ruídos do scanner, né? O lançar-TM é composto por um conjunto de detetores em linha e cada vez que ele faz uma varredura, esse conjunto de detetores registra uma passada, né? Do sensor. Então, isso somado, vão dar essas linhas horizontais que são destacadas no processamento. Mas se a gente abstrair um pouco o ruído, nós vamos ver que onde está claro na PC-4, está escuro na PC-5 e está escuro na PC-6. Exatamente como a gente previu, mostrado no slide anterior. E a próxima, né? O que eu fiz, então? Eu produzi uma composição colorida, né? Onde a PC-4 foi colocada em vermelho, então o óxido de ferro que estava com pixels claros lá aparece em tons vermelhos. E na PC-5 e 6, em verde e azul. E a gente vai ver, então, os pixels em vermelho são preferencialmente as zonas com óxido de ferro. O corpo principal é esse, que tem uma direção noroeste e sudeste, né? A mina está naquela mancha de óxido de ferro ali, mas tem outros corpos menores alinhados ao longo de um trem estrutural aí, que se estendem para outros alvos, que na época foram explorados também, mas eram, do ponto de vista de níquel, eram subeconômicos e não viraram a mina, né? E outros corpos isolados de ultra básicas, sem sulfeto, mas com uma quantidade razoável de óxido de ferro também em superfície, aparecem com pequenas manchas vermelhas aí pela imagem. No campo, eu chequei todas essas áreas, né? Para a gente, de fato, constatar o que estava conseguindo mapear. E o resultado foi excelente, com duas únicas exceções, né? Eu não consigo apontar aqui, Gustavo, mas deixa eu ver. Um pouquinho para cima e à direita, essa mancha mais... Um pouquinho para a direita, essa aí. Essa é a cidadezinha de Fortaleza de Minas. Ela aparecia com a natura de óxido de ferro, né? E eu fui verificar por quê. E a outra está lá no canto superior direito, uma mancha bem visível. Essa aí, exatamente. Essas são as duas únicas áreas que não têm nada a ver com as ultrabásicas. A cidade, porque as telhas que recobrem todas as casas da cidade saíram de uma olaria que fica muito próxima do corpo principal de minério. Então, a argila na olaria era justamente a argila que derivava dessas forças, ou seja, tinha a mesma resposta espectral. Curiosamente, o dono da olaria era também dono da terra onde fica hoje a mina, que foi vendida para, então, a BP Mineração, Bridge Petroleum Minerals, que foi a empresa inicial que explorou e depois vendeu para a Votorantim, e hoje é da sucessora e da Votorantim. Ele vendeu por alguns milhões de dólares, então tinha uma pequena olaria e virou o maior fazendeiro da região, ficou rico da noite para o dia, com essa história do óxido de ferro e que ele fazia as telhas dele. E a outra mancha lá em cima não tem absolutamente nada a ver, está num outro contexto geológico, é uma área de carbonatos, e os carbonatos, eles produzem um solo rico em óxido de ferro, a gente sabe disso, por uma reação de substituição, e ali era uma área de exploração de calcário para corretivo agrícola, e por isso ela parecia tão visível ali, era simplesmente uma pequena mancha ali de calcário que acabou aparecendo também, mas também é óxido de ferro, ferro 3, então isso explica a resposta espectral. Do lado direito tem uma outra imagem onde uma técnica que eu vi na época, aí nós vamos na história da fusão de imagens, da sharpening, foi a primeira técnica de pan-sharpening, não era bem pan, que a gente não tinha a banda pan, mas era pegar a PC1, que é uma imagem basicamente pan, e multiplicar ela por cada uma das PCs para adicionar o contexto do relevo e também dar um pouco mais de significado do ponto de vista morfológico, estrutural, etc., para facilitar a visualização dessas anomalias. Então era basicamente pegar a PC1, multiplicar pela PC4, depois pegar a PC5, multiplicar pela PC1, PC6 pela PC1, e fazer uma composição colorida RGB. É exatamente a mesma cor que a gente vê do lado esquerdo, só que acrescentando o relevo da PC1. Então esse foi o resultado da minha tese de doutorado, fez um grande sucesso na época, que eu apresentei isso em um congresso no Canadá, em 1989, de uma série de congressos que tinham da área de censureamento remoto, aplicada à exploração mineral e de petróleo. Foi uma série que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, tinha um suporte muito grande da indústria, tanto mineral quanto indústria de petróleo, e eu apresentei lá esse trabalho na forma de um pôster. Eu era um simples estudante de doutorado, eles não iam aceitar o meu trabalho como apresentação oral, então me coube um pôster lá. E o pôster recebeu o prêmio de melhor pôster do congresso. Eu tenho até uma bandeirinha, uma flâmula lá que eles davam, penduravam. Eu guardei de lembrança, porque muita gente achou isso interessante, teve longas discussões ali durante a sessão pôster, que o pessoal veio ver isso. E uma das pessoas, ele não estava no congresso, mas ele depois pegou os anais, e naquela época os anais traziam o trabalho completo. Então, o trabalho que eu escrevi para apresentar esse pôster tinha 11 páginas, que era praticamente um artigo, que seria hoje um artigo de revista, que, aliás, eu nunca publiquei, acabou ficando nesse volume lá dos anais do ERI, desse congresso. E esse colega, um irlandês que trabalhava na Inglaterra e era consultor na área de exploração mineral, ele viu o trabalho, leu o trabalho, achou interessante, e estava trabalhando numa área em Nevada, para ouro, uma fronteira exploratória de uma área que já tinha mineralizações de ouro conhecidas, mas eles estavam prospectando a região para ver se achavam extensões ou outras ocorrências ali. Ele achou a técnica interessante e resolveu aplicar lá. Só que ele modificou. E, de fato, a modificação que ele fez é que é a chamada técnica crosta, porque ele publicou um trabalho na Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, que é uma revista que ainda existe, mas, na época, era uma das poucas revistas de censuramento remoto. Ele publicou esse trabalho lá e foi ele que chamou de crosta technique. E, a partir da publicação do artigo dele, que foi em 1991, esse artigo meu do congresso é de 89, e, em 1991, ele publicou o resultado na Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Acho que você pode passar o próximo slide, que é justamente a... Aqui é o raciocínio que ele fez. Aqui está a citação do artigo em cima, Laughlin. O nome dele era William Laughlin. Era porque ele faleceu há uns 10, 12 anos atrás. Isso foi publicado, então, em 1991, nesse número 57 aí da Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. E, como eu disse, ele é que chamou de crosta technique, né? E ele... A modificação que ele fez foi, em vez de usar... Bom, primeiro, ele estava atrás de dois conjuntos minerais, não um só, como eu, com óxido de ferro. Ele estava interessado nas hidroxilas, né? E nos óxidos de ferro. Isso porque o ouro está associado a processos de alteração hidrotermal, que gera um conjunto de minerais que são chamados de hidroxilas, que tem o radical OH-, né? E isso inclui uma série de minerais, principalmente minerais de argila, né? Como caolinita, como monte-morillonita e outras. Então, ele separou um conjunto com as bandas um, dois, desculpe, um, quatro, cinco e sete, essa que está em vermelho embaixo, né? Para mapear esse conjunto de minerais. E um outro conjunto, que é um, três, quatro, cinco, né? Para o óxido de ferro. Então, ele pegou o que eu fazia com seis bandas e dividiu nesses dois subconjuntos e calculou a PC para cada um dos subconjuntos. O próximo slide mostra, então, os autovetores para cada um desses conjuntos, né? Onde a gente vê ali, isso vem desse artigo dele, ele publicou ali, então, eu peguei diretamente de lá esses valores, né? Ele pegou ali e separou e mostrou que a PC4 dos dois conjuntos iria, então, conter a resposta espectral do ferro, né? O ferro tem demais. E a outra, a PC4, a da hidroxila. Se você passar ao próximo, tem as imagens, né? Que ele produziu. É, aqui só que ele gerou uma... Aí, o passo final era gerar... As três bandas, né? E para gerar uma composição colorida precisaria de três imagens. E ele só tinha duas, né? Então, o que ele fez? Ele pegou e somou as duas PCs4, né? E produziu uma terceira imagem que seria os pixels claros com a soma dos dois. Ali vai o mesmo raciocínio que se for... Aliás, o mesmo... Desculpe, eu esqueci de falar isso. O raciocínio de que se a imagem resultante mostrasse o mineral desejado com pixels escuros, ele inverteria o histograma multiplicando por menos um. Para forçá-los a aparecer com pixels claros. É simplesmente inverter o histograma. O que é escuro fica claro, o que é claro fica escuro. E aí, produziu a terceira imagem que são as três. Então, aí, uma com ferro, uma com hidroxila e uma com a soma dos dois. A gente vê que tem áreas escuras e áreas claras, né? E o que salta aos olhos é uma área clara que está mais no centro-sudoeste, essa, alinhada aí, que é justamente o que ele descobriu, né? Uma zona de alteração do termal ao longo de uma falha que não era conhecida. As que eram conhecidas são as outras manchas brancas ali mais para leste da imagem, essa aí, que já era uma pequena mina em exploração inicial e ele descobriu isso, né? Chamado Gold Bar, né? Barra de ouro. E ele descobriu essa outra área que passou a se chamar Gold Bar Extension, ou seja, uma extensão de Gold Bar que também virou um depósito econômico de ouro de pequeno porte, não era nada muito grande, né? Mas foi até onde se tem registro a primeira vez que se descobriu uma jazida econômica de ouro usando apenas imagens de censuramento remoto. E esse artigo dele foi um sucesso, né? Foi realmente... Bombou, né? Como se diz no jargão atual. Bombou, virou meme, né? Se é que existia isso na época. E o troço ficou famoso no mundo inteiro, um monte de gente achando interessante e começando a aplicar isso nos Andes, porque nesse momento, no começo da década de 90, a exploração se voltou para a América do Sul e principalmente para a região andina, onde o acesso é dificílimo, não há informação geológica, não há mapa, não há geofísica, não há nada. Então, o Landsat era a grande ferramenta de exploração inicial, né? Para determinar áreas com potencial para ouro. Aí o pessoal se debruçou em cima do Landsat e dessa técnica, né? e começaram a achar áreas potenciais, né? Que passaram a ser mapeadas em campo e a partir daí a gente perde a narrativa porque as empresas não divulgam esses dados, mas de conversas informais que eu tive com geólogos aí trabalhando no Chile, no Peru, na Bolívia, na Argentina, né? Foram inúmeras descobertas feitas a partir desse processamento e das imagens do Landsat. É claro que o mérito acaba sempre ficando com a geoquímica, né? Porque o censuramento remoto indicava as áreas potenciais. Depois eles mandavam o pessoal para o campo, coletavam amostras e a geoquímica dava ouro, pronto. Achou um depósito que a geoquímica levava a fama, né? A fama, né? Eles chegavam nas áreas sem mapas, sem conhecimento quase nenhum, né? A partir das imagens de satélite e da técnica baseada nas principais componentes. Acho que o próximo slide é interessante porque ele mostra do lado esquerdo a composição colorida que o Lefflin desenvolveu, que passou a ser conhecida então como a imagem da técnica cross. E do lado direito uma composição colorida 741 que era o padrão utilizado em áreas desérticas ou semi-áridas em geologia. E vocês vão ver que não dá para ver a Gold Bar Extension de jeito nenhum nessa composição 741. Exatamente. O cursor nela ela não aparece porque o que a gente está vendo ali em termos de destaque na imagem PC na imagem da técnica crosta é uma fração de menos de 1% da informação espectral que está misturada e se perde quando você acrescenta o restante das bandas e no caso da composição colorida de três bandas você tem provavelmente 60% 70% da informação espectral já está nessas três bandas só que aí aparece a sombra aparece o que tem de vegetação uma cobertura de solo e os minerais se perdem. Então é uma forma eu costumo traduzir isso numa linguagem mais comum de que é uma forma de você filtrar a informação espectral dos minerais que interessa e descartar o que não interessa. exato e não só essa área se você pegar todos os alvos brancos já conhecidos eles também não se destacam na imagem nenhum deles é legal ter esses alvos conhecidos também porque você pode validar exato vai ver que já dá para ver que tem uma resposta muito parecida é muito legal e aí vou abrir um parênteses para comentar sobre algo quando eu fiz o meu concurso de professor titular em 2005 estava na banca o professor Paulo Milton Barbosa Landim da Unesp que é o pioneiro aqui da quantificação em geossciências e ele era especialista entre outras coisas em análise por principais componentes aplicadas geoquímica e outras coisas e ele falou assim na parte de arguição ali do exame de professor titular e falou assim olha tem uma coisa que sempre eu sempre quis te perguntar vou aproveitar agora todo mundo sempre usou principais componentes para poder separar a informação do que não interessava e usasse primeiro você fez tudo ao contrário como é que você teve essa ideia e é de fato acho que essa foi o ovo de Colombo dessa história porque eu não seguia a receita que havia na época e tentei entender um pouco melhor como é que se formavam essas terceiras e deduzir já desde o início que não podia estar nas primeiras que ela tinha que estar nas últimas como de fato está seguindo uma máxima seguindo uma máxima Álvaro daquela que inclusive já foi um episódio de podcast nosso que é uma frase que eu acho muito interessante que eu ouvi a primeira vez quando de uma palestra do treinador paralímpico de atletismo brasileiro era um americano que treinava a equipe paralímpica de atletismo e ele dizia o seguinte o título da palestra dele era por não saber que não podia foi lá e fez e é exatamente isso a gente normalmente pega as últimas e joga fora e às vezes a gente está perdendo informação extremamente preciosa porque parte de um pressuposto sem refletir muito sem se debruçar sobre a técnica a respeito de que aquilo é ruído e portanto não presta tem que ser jogado fora e vamos inclusive suprimir e voltar os dados melhorados fazer uma inversão suprimindo isso e a gente perde uma possibilidade enorme como essa por exemplo de se encontrar uma reserva economicamente viável de ouro eu acho emblemático muito emblemático bom se você der sequência nos slides é apenas a evolução disso foi pensar o que poderia ser feito com sensores de maior resolução espectral com maior número de bandas e eu tive a oportunidade de trabalhar com dados de um sensor aeroportado australiano chamado GeoScan que foi trazido pela DoceGel a DoceGel era um braço exploratório da Vale do Rio Doce que a DoceGel já não existe mais foi incorporada depois mas eles na época estavam explorando algumas áreas na Bahia em Minas Bahia e Minas é Bahia e Minas basicamente e resolveram trazer esse sensor da Austrália e fazer alguns voos e esse sensor enquanto o LandSat tinha sete bandas espectrais o GeoScan tinha 24 bandas espectrais e era um sensor desenvolvido para exploração mineral na Austrália ou seja com geologia com minerais em mente então as bandas eram muito bem posicionadas e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com dados do GeoScan são dados que eram proprietários então eu nunca pude mostrar mas logo em seguida isso foi meados da década de 90 logo em seguida veio o Aster um sensor também desenhado por geólogos foi uma iniciativa conjunta entre a NASA e a agência espacial JAXA agência espacial japonesa ele tinha componentes americanos e japoneses com um conjunto de bandas espectrais também bastante favoráveis bem posicionadas para se trabalhar com minerais e o que eu fiz foi então adaptar a ideia da técnica de principais componentes para o novo conjunto de bandas aí já mirando alguns conjuntos específicos de minerais que eu além do genérico óxido de ferro hidroxido se você passar próximo acho que tem alguns bom aí na verdade ainda é o lançat TM uma área que a gente trabalhou junto com uma empresa de mineração e nesse caso as imagens puderam ser divulgadas no sul da Argentina na Patagônia Argentina uma área chamada Los Menucos onde tinha uns centros de alteração uns centros epitermais com ouro e a gente fez uma varredura usando várias cenas lançat da região inteira identificamos uma série de anomalias com base no lançat a empresa foi lá e praticamente 80 e tantos por cento das anomalias espectrais tinham teor de ouro anômalo aí os caras da empresa ficaram super entusiasmados e tal e nesse momento surgiu então o Aster acho que a próxima isso aí surgiu o Aster e essa mesma empresa então falou bom vamos aplicar então isso foi um ano ou dois depois que a gente tinha feito esse trabalho com o Lansat para eles vamos aplicar o Aster para tentar ver o que a gente consegue detalhar dessa composição mineral dos centros de alteração pode passar a próxima por favor bom aí tem a curva espectral de dois minerais associado a essas alterações hidrotermal a ilita e a lunita só como exemplo eu estou pegando aqui as bandas do Aster algumas das bandas a banda 1, 3, 5, 6 e 7 e as curvas espectrais desses dois minerais mostrando em que bandas eles refletem onde está o sinal de positivo e em que bandas absorvem o sinal de negativo ali do lado direito e com isso a gente consegue então separar conjuntos de quatro bandas do Aster para cada mineral que eu vou mapear o próximo por favor então aí tem os subconjuntos de imagens que a gente definiu para cada um desses minerais a lunita a ilita a caulinita uma mistura caulinita que também é muito comum carbonato o Aster já tem bandas que permite mapear carbonato coisa que o Landsat TM não tinha e mais os minerais portadores de ferro 3+. Então esses vários conjuntos são sete conjuntos é isso? Isso sete conjuntos a gente aplica então principais componentes a cada um desses conjuntos analisa a matriz de altos vetores e determina qual APC que vai conter a informação espectral desses minerais e aí a próxima eu acho que tem alguns exemplos de bom aí a matriz nesse caso é para a caulinita eu acho caulinita isso nesse caso é para a caulinita as bandas 1, 4, 6 e 7 e ali na PC4 eu tenho a carga negativa da banda 4 e a positiva da banda 6 com maior valor aqui modular um valor bem pequeno da banda 1 um intermediário da banda 7 mas basicamente esse conjunto da 4 com a 6 é que estão definindo qual APC que eu vou utilizar que seria então a PC4 e a próxima por favor aí está a imagem PC4 em falsa cor mostrando então uma imagem equivalente a abundância de caulinita nessa zona de Los Menucos a gente tem esses vários centros é para ter mais um no norte um intermediário um no sul e as zonas em vermelho seriam então as de maior probabilidade ou maior abundância de caulinita aí presente curiosamente a manchinha vermelha mais em cima e mais à direita que a gente tem essa aí era uma cava a pequenininha bem essa essa é onde você está com o cursor um pouco mais para cima aí essa manchinha vermelha era uma pequena extração de caulin industrial então aí era praticamente caulin puro branco essa extração já vinha há muito tempo o pessoal nem sabia da existência do ouro ali eles traiam o caulin para vender para a indústria de cerâmica e aí tinha uma pequena cava de caulin um caulin extremamente puro produto de alteração do termal e no caso associado com ouro em todos esses centros aí e a próxima eu acho que é uma são várias imagens aí de abundância nessa mesma representação em falsa cor aí onde os píxos vermelhos para a lunita para a caulinita smectita para a elita e para a caulinita estão representados aí o que de fato era um salto bastante grande em relação ao Landsat tm justamente porque o sensor nesse caso propicia essa definição dos minerais algo que o Landsat não consegue fazer por falta de resolução espectral e acho que a próxima é a composição colorida isso é é é uma fusão onde no fundo eu coloco a banda 3 como se fosse uma banda pancromática e por cima uma composição colorida RGB onde a caulinita está em vermelho a lunita em azul e a elita em verde e a gente checou isso no campo inclusive com o espectrômetro portátil e tivemos as curvas espectrais e fizemos toda a validação dessa interpretação de fato é um mapa de abundância mineral extremamente preciso e bastante útil para a exploração infelizmente só contando o fim da história da empresa isso não virou uma mina porque os teores de ouro eram sub-econômicos apesar de ter uma quantidade razoável era sub-econômico principalmente porque é uma região muito distante de grandes centros a logística é meio complicada mas do ponto de vista conceitual a técnica funcionou maravilhosamente bem acho que é isso esse é o último slide eu queria entender aqui só porque esse sensor suor do Aster ele teve um problema de cross-talk do vazamento de radiação dos detetores da banda 4 em direção à banda 5 e à banda 9 e eu me lembro inclusive no simpósio de Florianópolis agora vai ser em Florianópolis novamente de novo e eu fui apresentar um trabalho usando os dados Aster para a relação caolinita-guibicita e os meus espectros estavam muito esquisitos e eu estava começando a usar os dados e você estava presidindo a sessão e foi você que me explicou que era processo de cross-talk de vazamento aí eu fui estudar e você me falou que tinha inclusive um softwarezinho para a remoção desses efeitos e tal você chegou a utilizar aqueles dados pré-processados para a remoção de cross-talk ou fez algum tipo de protocolo A gente tinha que fazer isso porque de fato tinha um vazamento um problema mecânico mesmo na construção do compressor então você tinha uma contaminação que alterava toda a resposta espectral dessas bandas e isso fazia diferença aí veio aquele algoritmo não é que ele corrigia o problema mas ele minimizava o problema foi proposto pelo japonês desenvolvido pelo japonês da Jax para justamente tentar minimizar um pouco esse problema e ele ajudava bastante tanto é que eu cheguei a fazer com e sem a correção de cross-talk e fazia diferença simples principalmente nas assinaturas mais sutis no caso daquela caolinita ali provavelmente não faria muita diferença mas em áreas quando tivesse uma cobertura um pouco de solo de vegetação e a assinatura do mineral que a gente estava buscando fosse mais sutil aí faria diferença entendi entendi eu cheguei a usar os dados do Aster antes dele ser colocado em órbita convolucionando os dados do Aster do Everest do Everest sim aí eu fiz inclusive para teor de argila em solo e tinha uma expectativa enorme porque você ia ter uma discretização mineralógica sensacional no sensor suor que inclusive deixou de depois de um tempo de funcionar pelo superaquecimento o sistema de refrigeração dele acho que hidrogênio líquido ou algo assim ele tinha uma vida útil que de fato não era para durar muito mais do que 4, 5 anos durou até uns 7 anos e aí começou a dar problema e quando ele superaquecia gerava muito ruído as bandas do Suir ficavam muito ruidosos tanto é que até hoje quando eu vou usar dados do Aster faz tempo que eu não faço isso mas até uns anos atrás eu fazia eu sempre pegava dos primeiros anos de operação do sensor se tinha alguma imagem limpa sem dúvida dos primeiros anos era preferível do que usar as de anos mais avançados porque aí o ruído já começava a parecer mais evidente exato então fica aí a dica também para quem for usar o Aster porque ele ainda é útil tem uma base de imagem fantástica do mundo inteiro de graça então fica a dica para tentar usar de 99 até 2004 mais ou menos 2004 2005 depois já começa a ter muita interferência exato bom nós pegamos uma cena que o Álvaro disponibilizou a gente tentou pegar a mesma cena que o Leflin fez no artigo só que ele cita no artigo que ele usou dia 1º de abril de 85 nós não achamos no USGS no Earth Explorer e achamos uma imagem próxima só que tinha neve e isso interferia no processo eu e Gustavo apoiamos porque a neve começou a dominar o negócio e aí nós resolvemos pegar a cena de 91 que o Álvaro tinha disponibilizado para a gente justamente por ser uma cena em que a gente tem as hidroxilas e tem também os óxidos de ferro de ferro mais 3 3 mais para a gente poder trabalhar e deixa eu ver aqui o Marcelo isso vale para os sensores de outros sistemas também sim 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 Marcelo desde que tem a feição a banda esteja localizada a feição espectral sim é isso funciona com qualquer sensor por exemplo se você pegar um Sentinel para óxido de ferro funciona perfeitamente ele não vai ter o suir lá adiante para as hidroxilas e carbonatos mas o óxido de ferro no Sentinel por exemplo funciona bem eu nunca testei mas eu tenho certeza que funciona é não e a gente vai depois testar de repente para os dados planet né Gustavo essa é a expectativa ah sim ele pergunta se os ruídos no fim da vida útil sim Marcelo normalmente os sistemas vão se degradando com o tempo eles vão se degradando aí o nível de ruído tende a aumentar só que esse caso aí tinha um vazamento de radiação e o cryocooler não segurou por muito mais tempo também o que estava o tempo de vida foi muito maior do que o que estava previsto então acaba dando esse tipo de problema bom nós pegamos então a cena né de que o Leflin utilizou eu vou compartilhar aqui a tela deixa eu parar essa daqui e compartilhar a minha tela aqui deixa eu ver aqui tá deixa eu abrir aqui a composição que você sugeriu era 741 721 né acho que é 741 acho que é acho que é 741 deixa eu ver aqui porque eu tinha deixa eu só fazer um ajustezinho aqui prof enquanto você abre aí eu vou dar uma chegada no beiro ali rapidão fica à vontade bom peguei aqui deixa eu compartilhar a tela eu vou rodar aqui no no Spring né bom porque a escolha do Spring primeiro por ser o o sistema que junta-se tinha SGI né a é o herdeiro né desses dois sistemas extremamente interessantes e pioneiros né em termos de de censureamento remoto aqui só pra vocês terem uma ideia do tanto de coisas que a gente rodou hoje pra poder testar né o Leflin no artigo dele deixa eu só deixa eu ocultar aqui deixa eu só mudar aqui a tela compartilhar aqui o artigo dele bom Gustavo retornou aí já ia retirar você Gustavo da sala colocar no banco de reserva exato botar você de castigo ali deixa eu aumentar aqui só pra mostrar pra mostrar que tá assistindo a gente esse é o artigo do Leflin que o Álvaro comentou né que foi publicado na Photographic Engineering and Remote Sensing né tá aqui Photographic Engineering Remote Sensing volume 57 número 9 setembro de 91 e tá disponível de forma gratuita aberta tá certo então ele é uma versão né escaneada mas muito boa e aqui então a região do Roberts Mountain Nevada né aqui a PC1 e ele destaca aqui né o Gold Bar o Gold Bar Extension enfim e as estruturas aqui num desenho deixa eu diminuir um pouquinho aqui ele faz análise de componentes principais para as seis bandas né do espectro óptico refletido tanto nos dados brutos esse raw data aqui como ele faz na tabela 2 o stretch data ele faz uma expansão de contraste utilizando uma expansão gaussiânica né usando médio desvio padrão para fazer esse tipo de expansão e ele salienta inclusive que na PC5 nós teríamos aqui para TM1 né 62,23% né ele também está ajustado aqui aos percentuais 56 aqui em módulo né 56,63 e teríamos também uma resposta das hidroxilas tanto que ele mostra aqui o que seria a PC5 para as cinco bandas né a composição de componentes principais para as seis bandas e ele chama atenção que as hidroxilas e os óxidos de ferro se apresentam em tonalidades claras aqui e aí ele faz a proposição que o Álvaro mostrou né para quatro bandas primeiro para o mapeamento de hidroxilas então ele utiliza aqui a TM1 TM4 TM5 e TM7 para compor e na análise das dos autovetores da matriz de autovetores ele chega aos valores de 79 e 48 né 79 positivo e 48 negativo né mostrando aí a importância de cada uma dessas bandas para a identificação das feições das hidroxilas aqui seria a PC4 que ele chama de imagem de hidroxila ou H aqui os alvos brancos aparecendo aqui e depois para os óxidos de ferro né para as feições de ferro 3 mais ele tem aqui a TM1 3 4 e 5 e aí ele mostra que na PC4 os maiores valores seriam para a composição a contribuição da TM3 e da TM1 né 77 positivo para TM3 59 negativo para TM1 e aí ele faz aqui o que ele chama de imagem de óxido de ferro né mostrando os alvos em branco né aqui para o que seria a PC4 e aqui seria o somatório da PC4 de hidroxila e a PC4 de ferro né seria a composição da terceira banda para se fazer a composição colorida né aí ele fala sobre a questão das composições coloridas né a interpretação enfim é um artigo muito didático ele tem aqui outras outras áreas né por exemplo aqui no Chile aqui também em Nevada mas numa outra região então é um artigo extremamente didático e fácil né a compreensão fácil muito bem escrito muito claro no que ele propõe né a gente se debruçou na leitura a gente já falava sobre essa técnica a técnica crosta no livro de processamento de imagens conduzido coordenado pelo professor Paulo Menezes em 2012 tinha uma parte dentro de componentes principais que se falava sobre a técnica crosta mas focando a questão das hidroxilas aqui a gente vai buscar essa relação para tanto a imagem de óxido de ferro como de hidroxila então deixa eu voltar aqui vou compartilhar aqui novamente o César perguntou assim que se no caso de rodar esse mesmo procedimento no Sentinel-2 seria necessário fazer a reamostragem só que aquele coloca das bandas de 20 para 10 metros para poder rodar a PCA a gente já conversou a respeito disso em outras lives a respeito dessa questão quando você está fazendo uma reamostragem de 20 para 10 metros você está na verdade você não está reproduzindo o que um sensor de 10 metros estaria vendo você está subdividindo esse pixel muitas vezes por valores semelhantes mas isso é uma conversa para a gente ter mais à frente senão a gente não consegue ajustar o ideal é que você faça a reamostragem de 10 para 20 metros quando você quando você pega as imagens harmonizadas por exemplo harmonais Landsat Sentinel todas são de 30 metros a gente já fez algumas discussões a respeito disso em outras lives depois dá para recuperar aqui no canal no YouTube mas a ideia é se você quer aproveitar um conjunto de dados maior você precisa fazer com que os dados estejam na mesma resolução espacial para você poder integrá-los e trabalhar com essa maior disponibilidade de informação espectral para essa separação a referência é sempre a de menor detalhamento a referência como resolução é sempre a de menor detalhamento é porque isso a gente teria que entrar numa questão de mostrar isso como a gente já fez em outras lives que seria a questão utilizando inclusive as imagens tem aquele método que está no Orfeu Toolbox do Superimpose que permite a gente criar a imagem XS ou seja ao invés de fazer um pano sharp indireto a gente faz o passo a passo e a gente acaba verificando que a gente tem essa questão de quando você pega um pixel de 20 metros na verdade e está transformando para 10 metros você vai gerar 4 pixels com uma tendência de mesmo valor de número digital claro que você vai sofrer os efeitos de borda ali mas é como se você estivesse fazendo um filtro do tipo passa-baixa mas enfim César uma sugestão tem uma postagem nossa no Instagram que mostra isso já tem algum tempinho que a gente mostrou essa questão bom essa cena aqui está aqui o Path and Row dela que é o ponto e órbita 41 e órbita 41.32 é uma imagem do Landsat TM e do dia 4 do 7 de 91 nós fizemos um recorte para a mesma área do artigo do Lefflin só que a gente já tem aqui diferente da imagem de 85 as estruturas aqui de mina esse caminhamento aqui essa outra estrutura já de exploração aqui seria a composição 741 em que a gente realmente não percebe essas questões nós rodamos bom então deixa eu só mostrar aqui componentes principais vou selecionar as imagens originais só para a gente ver uma questão aqui a gente selecionando aqui as seis imagens que compõem aqui o espectro óptico refletido imagem adquirir vamos dar uma olhada nos parâmetros então aqui a gente vai ter informações interessantes tanto na banda 1 na a composição da PC5 como o Lefflin comenta os valores são diferentes do que ele encontrou a gente não faz aqui o ajuste para percentual seriam os autovetores mas a gente tem aqui .46 .57 a 3 aqui ela não dá uma resposta tão alta e a gente teria aqui .32 e .57 mas quando a gente aí a gente fecha aqui manda executar nós já fizemos isso quando a gente pega deixa eu abrir aqui uma outra aba se a gente pegar aqui por exemplo a PC5 como o Lefflin salientou e fizer uma expansão de contraste dela e aplicar a gente vê que realmente os pontos em branco são os pontos que se destacam aqui como na imagem que ele mostrou essa área aqui essa área aqui que seria o Golden Bar Extend a área de mina enfim e uma resposta também na estrada aqui a exposição ali de material de solo que vai apresentar provavelmente a presença de Caolinita aqui eu não conheço essa região mas provavelmente é isso né Alvaro é o próprio transporte que tem caminhões caçamba acaba espalhando material ao longo da estrada isso exato então ele salienta a dificuldade que é trabalhar no artigo ele salienta isso a dificuldade que é trabalhar com as seis PCs né a análise a partir das seis bandas e aí ele sugere que a gente faça então a utilização das quatro bandas no caso para as hidroxilas a utilização das bandas deixa eu voltar aqui sim aí seria TM1 TM4 TM5 e TM7 para o mapeamento de hidroxilas então vamos lá aqui eu vou selecionar então um a quatro perdão deixa eu voltar aqui para a composição colorida ok se não agora ele está dando essa interferência deixa eu ver aqui se eu consigo o Spring tem dessas coisas principalmente porque ele não está sendo atualizado ó deu uma travada aqui mas enfim eu salvei por conhecer o Spring saber que muitas vezes ele dá esses probleminhas eu salvei e vou mudar aqui o compartilhamento da tela eu salvei a matriz de alto vetores deixa eu compartilhar janela está aqui então para as hidroxilas aqui está a nossa matriz de alto vetores deixa eu só ver como é que ela vai aparecer aqui tá eu tenho aqui então os maiores valores para o que seria a banda 5 e a banda 7 05 e 078 isso em módulo certo aqui valor negativo valor positivo o que a gente pôde perceber ao analisar essa questão é que se a gente fizer uma uma verificação dessa imagem né nós vamos ter ela numa tonalidade é nós vamos ter ela numa tonalidade escura invertida exato então deixa eu mostrar aqui o que seria nós fizemos a análise para as quatro bandas tanto com as bandas puras como com as bandas com contraste é por meio fizemos uma expansão linear de contraste não a gaussiânica e aí deixa eu mostrar aqui as hidroxilas que seria a PC4 né deixa eu compartilhar aqui eu estou apanhando um pouquinho do do gerenciador mas a gente para compartilha não dá para fazer essa só se eu fizer aqui o compartilhamento de tela deixa eu verificar isso compartilhamento de tela acho que vai direto só verifica aí para mim Gustavo se está aparecendo o Spring aqui está então vou fazer pelo compartilhamento de tela que fica mais expedito então aqui utilizando as quatro bandas e utilizando a PC4 e com a expansão aqui a gente percebe que essas áreas aqui assim como essa área e essas áreas aparecem em preto aqui é aquilo que o Álvaro salientou a gente teria que multiplicar e nós vamos fazer isso depois no QGIS multiplicar por menos um e fazer depois a composição colorida muito bem para a gente rodar e aqui nesse caso deixa eu ver se eu consigo mostrar bom eu já mostrei o nosso aqui o nosso a matriz de alto vetores os dois maiores valores ponto 5 e ponto 7 e 8 e aqui com a expansão linear ponto 67 ponto 71 isso aqui na PC4 aqui a matriz de alto vetores para a a imagem né de óxido de ferro nós fizemos com as quatro bandas porém como Lefflin salientou a gente utiliza as bandas 1 3 4 e 5 e a gente espera os maiores valores na PC4 aqui né a contribuição da PC1 da TM1 e da TM3 então quando a gente verifica isso aqui na matriz de alto vetores isso se verifica também ponto 67 ponto 73 a contribuição da TM1 e da TM3 e aqui seria a visualização essas áreas em preto aqui seriam as áreas que teriam a maior resposta dos óxidos de ferro elas estão invertidas não tem problema a gente vai para o QGIS deixa eu só minimizar aqui e aí a gente tem aqui a a PC né eu chamei de PC4 com quatro bandas para o ferro essa aqui é a PC4 então deixa eu só ampliar aqui o contraste ela está aqui esses alvos em preto são os alvos que teriam os menores valores a gente inverte isso né aqui no caso é óxido de ferro a gente inverte isso na calculadora raster aí nós teríamos a inversão os alvos brancos aqui seriam os alvos de maior valor né para os óxidos de ferro da mesma forma quando a gente faz a visualização das hidroxilas deixa eu ampliar aqui para uma expansão com 2% de contraste os alvos escuros aqui são os alvos de interesse a gente inverte né multiplicando por menos 1 são esses alvos claros e nós teríamos aqui a somatória né das duas PCs 4 o que seria a imagem de óxido de ferro e a imagem de hidroxila a gente fazendo uma composição colorida né aqui também usando a calculadora né fazendo uma composição colorida nós teríamos essa resposta ou seja os alvos mais claros aqui aquele corpo né que o Álvaro salientou a área já conhecida a estrada né só que a gente testou também com a expansão linear e fazendo com a expansão linear a gente percebe que a imagem fica um pouquinho mais parecida com a imagem que o professor Álvaro tinha mandado para a gente com relação a essa área então a resposta né está bem similar aqui a gente não vai rodar os processamentos que são processamentos conhecidos são análises componentes principais só que ao invés de você selecionar todas as bandas você seleciona um conjunto de quatro bandas e aí depois pela análise da matriz de alto vetores você seleciona né qual das PCs você vai utilizar aqui a resposta foi bem bem interessante com relação ao que a gente esperava né o artigo do Lefflin não mostra a composição colorida mas o Álvaro tinha mandado para a gente uma área um pouco maior do que essa né Álvaro mas a gente a gente tentou recortar exatamente a mesma área do artigo e aí eu interrompo aqui o compartilhamento para a gente ver como é que seria isso em Python beleza se vocês tiverem alguma dúvida é só mandar aqui no chat a gente vai resolvendo bom eu pensei aqui agora professor se o pessoal não quer que disponibilize porque eu tenho no drive tanto a cena cortada quanto o notebook se o pessoal quiser para ir acompanhando porque já está tudo feito e aí cada um pode acompanhar pode ser eu vou passar no encurtador de link aqui rapidinho e a gente disponibiliza tá tá bom sem nenhum problema o Mauro Palomino está aí direto do Peru o César disse que vai procurar a postagem Eval chegando agora olha só é inadmissível isso Eval chegar agora depois de ter perdido a aula do professor Álvaro Eval vou excluir você da divulgação das coisas você você me decepciona uma chegada agora não é possível Eval Álvaro está com a gente desde o início então ele sempre se manifesta aqui a gente sempre pega no pé entendeu então como ele chegou agora ele disse cheguei agora mas vejo o início depois eu falei não calma atenção o blog está tudo gravado né exato eu botei aqui no nosso privado o link encurtado aí se puder colocar lá para o pessoal acessar a gente vê se todo mundo teve acesso tá vou colocar aqui e aí eu vou colocar outro logo também que é de uma postagem nossa bem antiga sobre alto valores e alto vetores lá no instagram tá porque aqui a gente a gente sempre faz esse tipo de cálculo inclusive ele é muito comum em várias aplicações do censuramento remoto por exemplo decomposição polarimétrica né dos dados SAR tem como base também matriz de alto vetores né e os alto valores também e muitas vezes as pessoas não sabem como calcula e tal que não é esse bicho de sete cabeças todo né na postagem a gente colocou um exemplo bem tranquilo uma matrizinha dois por dois né pra gente calcular entender a base né a parte algébrica mesmo como funciona porque é interessante porque você consegue ter mais insights e até mesmo se você quiser brincar um pouco criar a sua própria função de cálculo de matriz de alto vetores em programação sem maiores problemas tá então tem tudo detalhadinho lá quem quiser já tá compartilhado aí já tá compartilhado no chat o primeiro é o acesso aos dados e ao ao GitHub né eu botei eu botei no Drive porque tem gente que não usa o GitHub tá aí tá os dois lá tá o a cena cortada e o notebook tá bom e o outro é o post sobre alto vetores e alto valores no Instagram tá compartilhando é só você clicar aí nesse pronto tá aí compartilhando então pessoal a lógica aqui na verdade amplia a sua tela Gustavo pra gente enxergar um pouquinho melhor eu tô com 150% aqui é porque esse aqui é um GIF ele não vai ele não vai ampliar o GIF né certo certo aí acho que é por isso que tá aparecendo pequenininho é um GIF que a gente coloca inclusive no no nosso curso que é ensinando a montar o Drive né colocar plugar o Drive no Google Collab tá bom então aqui ele é a primeira primeira célula né então pra quem nunca montou o Drive no Google Collab você tem essa possibilidade é bem simples é coisa de executar uma célula e ficar apertando o Next e tá tudo certo e qual qual é a lógica que eu que eu pensei pra gente conseguir implementar isso em Python bom na nossa segunda live se eu não tô enganado a gente fez né análise de componentes principais com de uma maneira genérica né mais tradicional assim que não é a crosta então isso aí a gente já sabe fazer agora a gente precisa aplicar em dois duas situações né distintas primeiro pras bandas ali específicas das hidroxilas e depois das bandas específicas de óxido de ferro então a ideia aqui é a gente dividir os procedimentos né e criar funções pra tanto pra visualizar quanto pra calcular as principais componentes e aplicar nesses dois conjuntos de dados pras hidroxilas e pros óxidos de ferro tá então a lógica vai ser essa a primeira a primeira parte aqui do nosso notebook é o que já tá todo mundo mais ou menos acostumado né que é a gente vai instalar bibliotecas que vêm de fora do colab que é Spectral e Rastério aqui né Raster IO que eu vou utilizar Spectral basicamente pra visualizar nossa composição colorida e Raster IO eu vou utilizar pra ler o conjunto de dados né a cena e gravar o resultado em disco tá então se você quiser abrir esse resultado depois no QG sem maiores problemas a segunda parte dessa primeira dessa primeira sessão é importar todas as bibliotecas pro nosso código aquelas que a gente acabou de instalar e aquelas que já estão no no colab né que como a gente já tratou aqui em algumas lives o colab ele é uma plataforma de desenvolvimento né então ele já traz diversas bibliotecas aqui como se fosse padrão pra ciência de dados machine learning deep learning e muitas delas a gente utiliza no contexto de processamento digital de imagem tá então aqui é basicamente uma biblioteca pra gente visualizar os dados em formato tabular biblioteca pra gente visualizar gráficos e imagens a nossa biblioteca aqui clássica pra cálculo né então pra parte de álgebra linear também espectro que eu já falei e raster.io que é pra ler e gravar na imagem em disco ok a próxima sessão é o que a gente vai ler o conjunto de dados lembrando que o conjunto de dados tem seis bandas banda 1 2 3 4 5 7 só que eu não vou usar todo mundo mas pra dividir pra separar esses conjuntos a gente precisa ler a imagem completa tá então aqui eu vou utilizar rasterio né que eu chamei de rio porque é uma convenção da comunidade tá então assim fica mais fácil pra gente procurar nas documentações depois né pra não se perder e utilizando o método open né então eu vou abrir onde eu passo só o caminho do arquivo né então esse caminho olha só content né conteúdo drive que é o meu drive aqui ó drive my drive esse aqui é o meu google drive então são todas as pastas do meu google drive que elas estão conectadas aqui no collab tem uma pastinha que chama crosta e o a imagem né r mount né robert mountains então eu leio eu passo esse caminho pra ela só que aí tem um um porém o rastério ele armazena ele trata os dados como um objeto específico do da biblioteca né é uma estrutura de dados específica da biblioteca rastério tá bom só que quem já já assistiu aqui as lives sabe que a gente gosta daquela estruturinha do numpy que é o nd array né ou array enfim um array n dimensional ou deixa eu tirar aqui um array n dimensional porque toda a parte de álgebra toda a parte de cálculo ela tá baseada nessa estrutura de dados tá e é claro que o pessoal que desenvolveu a rastério que também tem como base o numpy eles já sabiam disso e desenvolveram funcionalidades métodos pra gente converter né essa imagem de um objeto do tipo rastério né que é rastério o dataset pra um array tá que é com esse método read aqui então eu estou atribuindo primeiro o caminho da imagem né o objeto rastério como src que é de source né de fonte e depois eu vou lendo banda a banda separadamente pra gravar né gravar não mas seria converter pra um formato numpy array tá bom e aqui tem uma outra particularidade também que a gente em python tá acostumado a indexar a posicionar as coisas começando do zero né então aqui seria se fosse python mais puro seria zero né um dois três quatro e cinco mas no rastério a gente começa com um tá bom isso é importante por isso que é importante a gente ler a documentação entender como que funciona cada método cada função porque senão a gente acaba cometendo alguns errinhos tá e aí eu atribuí uma referência né um nome a cada cada banda dessas tá e estou lendo ela sequencialmente então banda um dois três quatro cinco seis que a gente sabe que não é isso né é banda um dois três quatro cinco e sete mas o o python não quer saber aqui que você tá pulando ele lê as coisas de modo sequencial tá bom então beleza eu já li separei né peguei todas as minhas bandinhas e separei uma pra cada variável tranquilo agora eu vou armazenar os metadados né que são aquelas informações pertinentes aqui pra gente principalmente quando for gravar essa imagem em disco tá o resultado porque aqui dentro dessa estrutura isso aqui é uma estrutura de dados tá chamada dicionário em python e ele guarda tudo que a gente precisa pra ler esse dado e gravar em disco com as informações espaciais tá então aqui ele tem o driver seria o equivalente ao tipo né da imagem é um geotiff o tipo de dado tá se tem qual é o valor atribuído ao no data tá bom então aqui tem largura altura quantidade de bandas aqui tem as questões de sistema de referência espacial né qual é o epsg que esse cara tá usando o tipo de transformada né polinomial afim tá então resolução espacial coordenadas de canto enfim várias informações que vai ser que a gente vai precisar utilizar lá no final quando for gravar em disco porque é o seguinte a partir do momento que eu leio cada banda como um numpyarray eu perco isso aqui ó tá quando tá dentro da estrutura do rastério dataset tá tudo certo a gente tem essa referência espacial aqui atrelada à nossa imagem a partir do momento que eu leio como numpyarray acabou só que como tem essa possibilidade de gravar esses metadados eu posso chamar esses mesmos metadados lá embaixo tá e aí fica tudo certo beleza ah mas são 6 bandas e aqui no bandas tá como 3 sim é porque lá como eu já rodei esse notebook aqui 200 mil vezes lá no final eu atualizo esse número porque eu vou gravar só as 3 bandas né que é hidroxila hidroxila mais óxido de ferro e óxido de ferro então são 3 e aí como eu atualizei lá no final do script ele trouxe pra cá também mas se a gente ler aqui novamente ó e ler o meta agora tá certinho tá como 6 beleza perfeito e agora a gente vai dividir o conjunto de dados onde eu coloquei aqui como imgh das hidroxilas eu vou fazer um stack eu vou empilhar né novamente as minhas bandas a banda 1 banda 4 banda 5 e banda 7 para as hidroxilas e o imgf de óxido de ferro eu vou empilhar banda 1 banda 3 banda 4 e banda 5 muito simples esse método aqui do numpy é d stack né que seria empilhar em profundidade esse d é de depth né de profundidade então você consegue empilhar passando uma lista com todos os arrays que você quer empilhar tá então tá vendo que aqui tá entre colchetes significa que ele está é uma estrutura de dados chamada lista eu tenho uma lista de bandas que eu vou pedir pra ele empilhar e ele vai empilhar todo mundo pra mim e jogar endereçar né nessa nessa referência aqui nessa variável beleza agora que vem a parte legal que é o seguinte o que que eu fiz como nós vamos rodar o mesmo procedimento pra dois conjuntos de dados o melhor a se fazer é criar funções porque quando eu crio funções é uma maneira da gente automatizar os processos tá porque eu posso chamar essas funções várias vezes no meu código sem ter que reescrever tudo né ah mas ah Gustavo aqui era só copiar e colar uma outra célula né pra fazer a PCA e tá tudo certo sim tá tudo certo só que o código ia ficar imenso sem necessidade se eu faço uma função uma vez que calcula a PCA eu simplesmente chamo essa função a hora que eu quiser no código eu não preciso ficar copiando esse negócio aqui colando toda hora tá isso aí é muito bacana é um dos braços aí da automatização de processo beleza e o que que tem aqui dentro dessa função eu chamei de PCA né e essa função vai receber quem uma imagem né na verdade é um array né é numpy mas eu chamei aqui de img sem maiores problemas e a primeira coisa que eu faço é modificar as dimensões desse array eu tenho que passar de três dimensões né naquela perspectiva de cubo multispectral pra duas dimensões então como se fosse uma tabela onde cada coluna dessa tabela representa a minha banda então a primeira coluna seria por exemplo aqui a banda 1 a segunda banda 4 a terceira banda 5 a quarta banda 7 tá por quê? porque esse método de cálculo de alto valores e alto vetores ele não é específico pra dados de censuramento remoto ele é genérico eu posso colocar qualquer tipo de dado aqui eu posso colocar uma tabela enfim um excel e ele vai calcular então pra isso a gente tem que reformatar os nossos dados de censuramento remoto pra que a função de alto valores e alto vetores consiga calcular tá bom? tudo certo agora o que que acontece eu vou calcular matriz de alto valor de alto vetores e alto valores de quem? você vai calcular o alto valores e alto vetores da matriz de covariância tá bom? e como eu já falei o NumPy é a biblioteca aí padrão pra gente fazer álgebra linear e cálculos e números e ele tem um método específico pra calcular isso que é o método COV tá? então NP NP de NumPy que eu chamei aqui de NumPy S-N-P né? então eu tô dando um apelido igual eu fiz com o rastério aqui beleza então eu calculo a covariância da transposta desse cara aqui que foi quem? esse cara aqui que eu chamei de matriz é o meu cubo multispectral formatado para duas dimensões ele fica no formato de uma única matriz né? ao invés de várias matrizes em sequência por isso que eu chamei de matriz e a covariância a gente calcula da transposta dessa matriz por isso que tem esse T grande aqui tá? se a gente não calcular da transposta inclusive ele vai dar um erro vai ficar aqui tentando executar mil anos e não vai conseguir tá bom? então a gente calcula da transposta eu posso chamar a transposta tanto assim tá? ponto T maiúsculo como também np. bom desculpa gente ponto transpose tá? que ele vai calcular também mas é mais simples a gente colocar o T maiúsculo aqui todo mundo já já tá ligado tá bom? e aí o que que a gente vai fazer agora? bom já sabemos que a gente calcula alto valores e alto vetores da matriz de covariância eu tenho a matriz de covariância agora a gente vai calcular com um módulo específico da Nampai para a álgebra linear esse linalg aqui é de álgebra linear e o método eig que eigenvalues e eigenvectors tá? alto valores e alto vetores e eu calculo do meu objetinho que eu chamei de cove ali e aqui eu tô atribuindo duas variáveis porque esse método ele retorna dois resultados ele retorna um conjunto de alto valores e um conjunto de alto vetores tá? aí se eu colocar só um ele vai retornar só o primeiro só o alto valores tá bom? então aqui por isso que a gente coloca separando aqui por vírgula né? quem vai vir nos alto valores quem vai vir nos alto vetores beleza? ok feito isso eu preciso ordenar tanto os alto valores quanto os alto vetores e os alto valores os alto vetores eu ordeno com base na ordem dos alto valores tá bom? fica meio confuso mas a gente consegue ordenar fazendo isso aqui ó esse argsort né? pegando uma ordem crescente tá? e aí eu chamei de ord pra ordenar os alto valores e alto vetores e agora o que eu faço é basicamente eu estou renomeando né? eu estou colocando a referência novamente para os alto valores que agora eles vão receber os alto valores ordenados com base nesse ord que é esse objetinho que eu coloquei aqui que ele retorna os índices de cada alto valor tá? depois a gente pode dar uma olhadinha com mais calma neles mas agora não precisa se preocupar tanto com isso que é mais um formalismo tá? aqui a gente a gente conseguiria calcular também sem essa ordenação mas ia ter que ter o cuidado ali do intérprete para saber opa aqui a gente precisa multiplicar por menos um precisa trocar transpor alguma coisa enfim e aí feito isso a gente faz também com os alto vetores ah mas os alto vetores tem esse dois pontos e vírgula porque os alto valores ele vem em uma dimensão é uma lista com os alto valores tá? é um alto valor associado a cada banda tá bom? os alto vetores eles são eles compõem uma matriz quadrada né? nesse caso aqui de 4x4 então eu tenho 4 bandas e 4 PCs né? ou seja essa matriz tem duas dimensões tá? aqui isso significa o que? eu quero todo mundo da primeira dimensão a dimensão das linhas tá? quando eu não tenho vírgula significa que eu só tenho uma dimensão tá bom? e aqui por isso que a gente ordena passando os dois pontos e a vírgula nesse caso porque eu tenho eu tenho uma matriz que tem duas dimensões e aqui em cima eu tenho só um um vetor né? um array um conjunto unidimensional beleza feito isso a gente calcula as componentes de fato que é multiplicar os autovetores né? por cada banda e como que a gente faz isso? vem com um método matmul tá? pra gente multiplicar e passa os autovetores né? na verdade a matriz que é a minha imagem em duas dimensões e os autovetores só isso e aí ele já faz toda a multiplicação pra gente eu chamei de PC tá? mas a PC ela tá naquele formato da matriz né? e aí o que que eu tenho que fazer? voltar pro formato que a gente tinha né? de em formato de cubo uma sequência de matrizes tanto que aqui eu chamei errado né? seria 3D e eu coloquei 2D mas isso não vai influenciar em nada que o resultado é só uma a nomenclatura aqui que foi errada e aqui eu chamei de PC 2D mas na verdade é 3 o reshape né? ou seja eu tô modificando reformatando as dimensões desse produto desse objeto e agora eu vou colocar com base na minha imagem original não é isso? a gente calcula no formato que o NumPy consiga ler e aí depois a gente volta pro formato inicial que é uma sequência de matrizes ah mas como que ele sabe isso? porque ele armazena as informações de posição dos pixels não importa se tá em uma dimensão duas dez um milhão não tem problema o programa que a linguagem ela vai armazenar a posição que cada elemento cada pixel cada célula dessa matriz ocupa dentro desse espaço tá? vetorial sendo assim se eu sei quem é a primeira posição sei quem é a segunda terceira quarta eu posso brincar com essas formas com esses shapes né com essas dimensões e voltar tudo pro que tava antes sem maiores problemas tá bom? e aqui no meu retorno que é toda função ela recebe né um via de regra porque nem toda recebe um input né isso aí mas é uma particularidade um pouco mais intermediária né dentro da linguagem ela recebe um input e ela devolve uma saída ali um resultado né ela faz um processamento nesse meio termo então aqui eu tô recebendo a imagem tô fazendo todo esse processamento e retornando dois objetos meus autovetores e as principais componentes aqui já reformatadas pro meu dado original beleza rodei aqui por que que não aconteceu nada? porque eu não rodei em ninguém eu só eu defini a função eu só criei a função tá? depois que a gente roda em algum conjunto de dados beleza? inclusive é muito comum a gente rodar a função aqui e achar que tá tudo certo nossa perfeito função tá certinha aí vai rodar no conjunto de dados dá algum problema porque é só aí que você vai saber mesmo né se tá acontecendo algum bug é quando você testar ela em algum algum conjunto de dados a não ser que aqui você cometa algum erro mais é na cara né mais visível ele vai passar tá bom? ok calculamos as PCs agora eu quero visualizar minha matriz de autovetores em formato tabular beleza? e eu defini outra função pra isso e a melhor biblioteca pra gente trabalhar com dados tabulares aqui no Python é o Pandas tá? Pandas inclusive quem já pesquisou sobre Python aí com certeza já achou muita coisa sobre Pandas né muita gente chama de Excel turbinado isso aqui mas é é outra escala de grandeza enfim aqui não que o Excel seja ruim né mas aqui tem outra finalidade tá e mas é extremamente robusta a biblioteca tanto pra visualização data science é manipulação de dados transformação enfim e aqui eu uso simplesmente pra transformar num formatinho tabular e visualizar né jogar essa tabelinha aqui pra mim no meu output tá bom? então eu recebo a matriz de autovetores e as bandas que que é esse que eu chamei de bands aqui que que é esse bands é uma lista com as bandas que eu quero que apareçam com o nome o rótulo né de cada coluna que eu quero que apareça aqui na minha matriz de autovetores então por exemplo se é banda 1 4 5 e 7 eu vou passar uma lista aqui né com 1 4 5 e 7 e ele já vai nomear as minhas colunas ali tá bom? e aqui eu coloquei transposto também eu transpus os autovetores porque esse cálculo de autovetores aqui do python ele retorna os resultados transpostos em relação ao que o spring retorna tá? não significa que tá errado não tá bom? é só uma maneira diferente de visualizar que ao invés de você visualizar as PCs nas linhas aqui as PCs vêm nas colunas só isso os valores são os mesmos aí o que eu faço é só transpor pra gente conseguir visualizar igual visualizando o spring só isso tá bom? e eu chamei de DF aqui que é esse data frame é a estrutura de dados básica aqui do pandas né que é essa essa tabela enfim essa matriz que você consegue fazer uma série de manipulações ok e agora em penúltimo aqui a gente tem a função de visualização porque bom eu quero visualizar essas PCs separadamente em uma figura só eu quero eu quero plotar as quatro PCs né PC1 PC2 PC3 PC4 aí eu criei uma funçãozinha com o matchplotlib tá? essa função aqui já rodou em umas cinco lives nossa eu simplesmente copio e colo não tem problema fui eu que fiz né eu posso copiar de mim mesmo e a ideia aqui é entender como que funciona o esqueleto dessa figura olha só aqui eu tô pedindo pra ele eu tô passando um array né no caso aqui as nossas PCs e eu tô falando eu tô pedindo pra ele ó monta uma imagem uma estrutura na verdade composta de duas linhas e duas colunas ou seja primeira linha vem duas figuras segunda linha vem mais duas figuras né são quatro PCs com o tamanho de 30 por 13 não me perguntem porque que eu coloquei esse tamanho eu acho que eu esbarrei no número aqui podia ser 30 e 15 mas não tem problema e eu quero que eles compartilhem todas essas quatro figuras compartilhem os eixos né então vai ser pra não ficar o rótulo ali dos eixos todo mundo junto na verdade a gente pode até apagar esse cara se a gente quiser porque aqui eu tô desligando esses eixos aqueles numerozinhos que vem junto da imagem tá como se fossem coordenadas mas não são coordenadas é só a posição dos pixels nesse caso aqui eu tô dando um título né só chamando de principais componentes e aí eu itero eu faço um loop em cada em cada eixo dessa estrutura aqui significa o que na figura composta ali na linha 1 posição 1 né linha 1 coluna 1 você vai colocar a primeira componente tá linha 1 coluna 2 você vai colocar a segunda componente e assim por diante linha 2 linha 2 coluna 1 você vai colocar a terceira e linha 2 coluna 2 você vai colocar a quarta componente só isso é isso que esse cara aqui tá fazendo esse loop eu tô iterando tô pedindo pra ele rodar o mesmo número de vezes né correspondente ao número de bandas que eu tenho ao número de componentes que eu tenho então ele vai rodar quatro vezes e gerar essas quatro figurinhas pra mim tá e aqui o retorno é o esse plt.show é o show ele vai fazer o display dessa figura aqui na tela pra gente só isso beleza essa daqui eu vou passar bem por cima porque ela também é carimbadíssima aqui tem post tem live que é uma função de expansão que a gente criou linear com possibilidade de você saturar em diferentes percentils do nosso histograma sendo que o default é percentil 2 e percentil 98 então eu pego o histograma lá da minha imagem venho percentil 2 seguro ele percentil 98 seguro ele e estico então eu vou ampliar o contraste tá e aqui é claro ah e se a minha imagem tiver aqui é pra uma imagem de 8 bits tá se minha imagem tiver 16 bits aí você tem que modificar esse x e esse y aqui né pra 0 e 64 mil eu acho alguma coisa que é 2 elevado a 16 tá bom aqui é só a estruturinha dela a função de transferência é essa daqui tá então você passa uma funçãozinha você passa esses números e por meio dessa função ele vai fazer esse stretch e assumir onde ele vai assumir novos valores né o nosso histograma tá mas tem muita coisa muito detalhadinha em post e tal só pra gente ganhar tempo deixa eu executar ela aqui ok já passei pelas nossas funções ali o núcleo né do nosso programa e agora o que que eu fiz eu dividi em dois fluxos básicos 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 que é a aplicação dessas funções olha só o primeiro eu vou calcular a PCA lembra que a PCA ela retorna dois objetos ela retorna pra gente a matriz de alto vetores e as PCs aqui eu chamei de alto H de hidroxila e PCH tá então eu peço pra rodar roda pra mim lá PCA na IMGH quem é IMGH gente olha aqui tá então vamos lá rodei não aconteceu nada cadê esses caras calma lá que a gente vai ver tá bom agora eu quero eu quero visualizar a tabela a tabela não a matriz de alto vetores em formato de tabela beleza eu passo lembra quem a função recebe alto vetores e uma lista com as bandas né alto vetores que é o meu alto H e uma lista com as bandas aqui é em formato string né uma cadeia de caracteres um dado textual não é o número não é o o dado em si e sim um texto e sim um texto que representa ele tá porque ele só vai rotular ali a gente vai ver agora então tá aí tá o nosso dado tabular ah eu quero passar isso pra um excel sem problemas a gente pode vir aqui ó df.to excel tá e aí eu passo o nome né que eu quero uma string com o nome por exemplo alto vec é h né h.xlsx e aí ele executa e joga aqui pra mim ó olha aqui tá bom e aí é só baixar colocar no google drive enfim no formato excel já tá aqui ok visualizamos nossa matriz como o professor já passou pela a análise dos alto vetores aqui a gente só quer reproduzir né o o que ele fez ali no software livre tá bom então a gente já passou dessa etapa né de análise e tal ver quem tá muito discrepante ali entre um e outro beleza mas agora eu quero visualizar as pcs as principais componentes separadas então eu chamo a minha função vis lembra que eu falei das figurinhas do esqueleto aquela coisa toda vis vai receber quem o pch deixa eu fechar aqui aí ó principais componentes tá então pc1 pc2 pc3 e pc4 tá bom tá lembra o que eu falei do negócio lá do do axis off né aqui não tem nenhum eixo aqui não tem nenhum numerozinho aqui eu só quero ver as figuras então é isso que esse cara faz tá se a gente colocasse sem axis off por exemplo deixa eu tirar aqui só pra gente ver rapidinho aí ó tá vendo ele vem com esses numerozinhos aqui tá é só essa a diferença beleza visualizei agora eu quero visualizar só uma vamos visualizar a pc4 né que é a importante aqui pra gente a pc4 eu posso chamar aqui eu tô fazendo tô chamando apenas uma né então significa o que eu quero todas as linhas todas as colunas da última banda toda vez que eu quero chamar um alguém que tá na última posição no python eu coloco menos um tá então lá da lá da última da última posição do meu array coloco o imshow aqui né ou seja é joga na tela esse resultado e uma coisa importante com expansão tá olha só eu tô colocando dentro de um método que é o imshow uma função ah eu posso fazer isso pode se eu quisesse colocar outro aqui dentro eu colocava sem problemas tá bom e o cmap é minha rampa de cores né e aqui eu coloquei gray que é a escala de cinza então tá aí a minha pc né com expansão se eu não quiser chamar menos um eu posso chamar assim também ó ela é a três ué mas ela não é a quatro mas impactam as coisas com mais com zero então é zero um dois três tá bom vamos ver se vem a mesma coisa então tá aí né a gente já consegue ver aqui todas as as feições né que são destacadas na nossa pc então perfeito agora vamos para os votos de ferro mesma coisa só que ao invés de alto h e pc h eu chamei de alto f e pc f onde eu vou rodar na img underscore f tá bom beleza alto vetores a mesma coisa ah e quero salvar aquele mesmo procedimento lá de cima vamos visualizar esse cara aí ó pc 4 novamente pc 4 só que aqui olha só aqui as coisas estão elas vieram invertidas né a gente não tem aquele aquele detalhamento tá bom por que cada cada software cada linguagem de programação vai ter a sua nuance tá na hora de fazer qualquer cálculo inclusive na hora de colocar os números aqui por exemplo lá no spring a gente viu sei lá 0,041 aí aqui é 0,042 porque poderia ser 0,041 5 7 9 e alguma coisa aí ele trunca esse número né e coloca o ponto 42 tá bom então cada linguagem cada software vai ter a sua nuance tá bom e a geração da matriz de autovetores e das principais componentes ela não obedece uma regra assim do tipo que inclusive o pessoal já me perguntou no direct ah então quer dizer que a primeira a PC2 por exemplo vai ser sempre vegetação não se o seu alvo não tiver vegetação então como é que você vai poder fazer essa relação na verdade a regra básica é que a primeira componente represente assim como o professor Crosta falou o albedo né seria algo próximo ali a pancromática tá então seria o brilho médio algo do tipo é isso agora as outras PCs vão depender dos seus alvos contidos na imagem tá e isso ligado sempre ao cálculo de matriz de autovetores que também tem nuances específicas por exemplo aqui ele traz uma matriz normalizada tem matrizes que são padronizadas enfim tem uma série de nuances mesmo né de pequenos detalhes mas que se o o o o usuário conhecer do o intérprete ali né o profissional conhecer da área de estudos ele vai ele vai se ligar e fazer a conversão que que deve fazer ali pra destacar os alvos nesse caso aqui multiplicar por menos um tá bom e a gente vai multiplicar agora porque primeiro eu vou definir quem são minhas componentes eu vou separar aqui eu tenho um arquivo com várias componentes né então como se fossem bandas então tem a 1 2 3 e 4 mas eu só vou usar a 4 tá então eu tiro eu quero só a 4 lembra que a menos 1 é a última eu quero a última multiplicada por menos 1 pra gente flipar aqui esses valores e o que for escuro vai ficar claro pra gente pra destacar assim como a das hidroxilas das hidroxilas eu também vou querer a menos 1 que é a última a PC4 do meu PCH e eu tô chamando só de F e de H na falta de um nome melhor né porque eu não tenho essa criatividade toda e aí por que que eu separei esses caras porque agora pra fazer a composição colorida a gente precisa empilhar né e pra empilhar eu preciso de uma lista com eles separados eu poderia jogar isso aqui direto na lista aqui embaixo ó no np.dstack poderia mas aí por exemplo pra vocês lerem o código ia ficar um pouco confuso né e aí o pessoal pode estar perguntando ah mas e daí o computador não interpreta do mesmo jeito sim na verdade o computador nem tá ligando pro jeito que você tá escrevendo aqui não se você tá colocando variável com nome grande com nome pequeno ele não tá nem aí ele vai interpretar da mesma forma mas a gente não programa pra computador tá a gente programa pra outros computadores outros computadores é ódio a gente programa pra outros programadores e pra pra nós mesmos no futuro né então imagina só se eu coloco todo mundo empuxado aqui dentro e sei daqui a um mês dois meses eu vou pegar nesse código de novo ou sem comentários né sem nenhuma documentação eu não vou saber o que que tá acontecendo aqui então por isso que a gente tende a separar um pouquinho as coisas tá mas se você já for um usuário aí já for um programador um pouco mais experiente você pode colocar isso aqui direto aqui dentro tá eu quis separar pra ficar um pouco mais didático e eu chamei de comp né pra composição colorida o stack que vai na primeira banda aqui vai ser a hidroxila a segunda hidroxila mais óxido de ferro e a terceira os óxidos de ferro beleza rodei e agora eu vou visualizar com a spectral que foi aquela biblioteca que a gente baixou que eu falei pra vocês que eu só ia utilizar a função de visualização mas essa aqui não é a mesma dessa não são duas coisas diferentes essa aqui é de uma biblioteca que é do do matchplotlib que é a biblioteca de visualização de dados padrão do python então ele é ele não tem muita intimidade com composição colorida já a imshow tá vendo que não tem PLT aqui a imshow que veio do spectral que eu baixei aqui olha só eu falei ó from spectral import imshow significa o que dessa biblioteca espectro traz pra mim só o imshow que é só ele que eu vou utilizar tá por que que eu uso ele na composição colorida porque ele tem vários parâmetros já embutidos na função aqui eu passo o dado que vai ser visualizado aqui é uma estruturinha que chama tupla né uma estrutura de dados onde vai receber a banda que vai no canal R que vai no canal G e no canal B tá então como eu já falei pra vocês zero é a primeira posição então seria aqui hidroxila aqui hidroxila mais óxido e aqui óxido tá R G e B e ele já conta com uma função de expansão do histograma igual a que a gente construiu aqui ó tá igual tá bom mas ele já tá embutido lá e ele faz essa expansão pra composição colorida além de ter tem vários parâmetros aqui dentro tá eu só tô mostrando eles que são os principais além de ter também esse parâmetro que eu posso setar o tamanho da figura né personalizado então vamos ver de qual é e tá aí né composição praticamente idêntica ao que o professor falou né isso nos dados sem é estarem no stretch né na verdade sem ter expansão do histograma porque eu posso fazer essa expansão antes de calcular matriz de autovetores né aqui é sem esse passo tá bom que a gente viu que modifica né dá uma uma acentuada mas nesse nesse contexto aqui a gente consegue ver tranquilamente né aqui o gold bar extent né a estradinha todas as outras feições mais claras tá bom então beleza cumprimos a nossa função aqui certo ah mas agora eu quero gravar esse cara no disco porque eu quero abrir no QGIS então sem problemas e o que que eu faço agora eu quero gravar lembra que eu tenho os metadados da imagem original que tem seis bandas mas eu quero gravar uma imagem que tem três então o que que eu faço eu faço um update de um parâmetro específico né de um valor de uma chave específica que é a chave count que é o número de bandas que ao invés de ser seis vai ser três então eu chamo meta update meta é o nome do do a variável que eu referenciei os metadados update agora o count vai valer três ao invés de seis então perfeito se a gente lembra que o meta deu seis lá naquela hora olha só agora ele tá com três tá bom e aí o que que eu tenho que fazer esse essa função pra gravar em disco ela é da rastério tá ou seja ela recebe ela trabalha com objetos do tipo rastério dataset então eu tenho que converter do formato array array enfim pra um rastério dataset e aí o próprio pessoal da rastério já fez uma uma funçãozinha pra isso que chama reshape as raster tá bom então eu passo aqui o meu array e ele já faz o reshape e eu chamei esse cara de comp rio de rastério tá bom feito isso é hora de gravar em disco tá eu já eu coloco aqui essa essa funçãozinha que é a mesma de abertura lá do das imagens se vocês estão lembrados ó opa aqui é open né eu tô abrindo a imagem lá embaixo é open também só que com um um porém aqui eu passo o nome do arquivo que eu quero gerar eu quero chamar esse arquivo de final ponto tif e eu passo o tipo de operação se fosse uma operação de leitura eu colocaria r né de read ou deixaria sem nada porque o default é read agora se é uma operação de escrita write eu coloco o w tá bom onde vai receber tudo que tá aqui dentro desse desse meta tá e aí eu chamei isso de src novamente de source poderia ser outro nome e agora eu chamo o método write que ele vai de fato escrever e aí ele recebe o meu objeto do tipo rastério dataset tá bom apertei o playzinho aqui beleza lembrando que ele vem pra cá olha só final.tif final.tif tá aqui eu posso fazer o download tá e abri no QGIS eu acho que eu compartilhei a janela e não a tela eu não sei se vocês estão vendo o QGIS aí não não você compartilhou tá ainda no collab tá deixa eu parar aqui só pra só pra finalizar compartilhar tela tá agora eu tô compartilhando a tela aqui é o QGIS opa eu coloquei um base map aqui né só pra gente se situar e esse cara tá aqui na minha parte peraí 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 deixa eu adicionar a transmissão pronto ah tá bom aqui é um base map tá não é a imagem em si é um base map que eu peguei da Google só pra gente se situar e esse arquivo tá aqui o final.tif ele tá na minha pasta downloads basta eu clicar e arrastar e pronto tá aqui né tá batendo no mesmo lugar tá e é basicamente isso aqui você daqui pra frente você pode fatiar esse negócio trabalhar do jeito que você quiser dentro da perspectiva né do software de interface gráfica também tá bom perfeito é isso fascinante esse passo a passo aí foi uma maravilha que bom esse menino é sabido né Álvaro esse menino é bom e ele é rapidinho né ele é você tem uma competência invejável invejável fica parecendo até que é fácil né aí você clica aqui faz assim não sei o que você vai aham 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 eu tô morrendo de inveja aqui ah não você precisa ver os métodos de classificação que tem disponíveis na biblioteca scikit-learn por exemplo Alva é coisa de doido essa parte de deep learn é coisa de doido pra gente que trabalha com processamento de imagem é algo assim surreal surreal sim a gente poderia por exemplo aqui trabalhar com discriminante análise discriminante pra gente separar ainda mais é eu tava vendo aquela questão de abundância que Álvaro mostrou né o linear spectrum mixing também é uma possibilidade interessante né modelo linear de mistura espectral tende a a trabalhar com essa perspectiva né maravilha eu fiquei eu confesso que fiquei um pouco chateado de não ter podido explicar o César inclusive não sei se ele tá aqui ainda na live mas eu já mandei mensagem pra ele no direct mostrando qual é o post né porque que eu sugiro sempre que os os estudantes façam a reamostragem de 10 pra 20 metros e não o contrário né e aí bem ilustradinho bonitinho e tal e por que que a gente não detalhou porque a gente propôs uma live de duas horas né estamos a duas horas e cinco né eu tava com receita da gente não conseguir tolerância passou um pouquinho é da gente não conseguir porque já houve lives aqui Álvaro que a gente propôs eu falei pro Gustavo bom a gente vai fazer isso aquilo aquilo outro a gente conseguiu fazer um terço do que a gente tinha se organizado a gente tinha que fazer uma outra pra poder fazer uma segunda parte pra fechar né Gustavo foi com o Lamar mas hoje o Gustavo foi competente ficou não mas ele queria ele queria isso aí é a conversa de bastidor ele queria escrever o código ao vivo eu falei não prepare leve bonitinho já organizado senão a gente vai passar a noite com você fazendo né e eu queria a sua exposição teórica queria mostrar que é possível a gente fazer interface gráfica e fazer em programação porque essa é uma bandeira que a gente vem defendendo já há algum tempo que é um dos pilares que constrói esse profissional que o mercado tem demandado muito hoje que é o cara que sabe processar independente se ele processa interface gráfica por uma questão de facilidade já está implementado e quando não está ele se vira também constrói o seu código e faz né e a gente tem trabalhado muito dentro dessa perspectiva das duas possibilidades e quando a gente verifica as matrizes de alto vetores quando a gente verifica as imagens que elas são praticamente as mesmas né nós usamos os mesmos dados enfim então isso dá uma força bem interessante eu estou vendo aqui o Paulo Sérgio também chegou atrasado né e perguntou se a Masterclass vai ficar disponível de modo permanente a gente tem deixado as Masterclass mensais abertas no canal no YouTube assim como a gente trouxe também todos os videocasts do podcast nós ficamos do primeiro ao 83 em vídeo depois nós retomamos quando a Spotify é abriu essa perspectiva no episódio 134 o Álvaro esteve com a gente no 131 essa possibilidade ainda não existia mas a gente né tem agora essa essa live aqui disponível no canal com a belíssima aula no início do Álvaro sobre a técnica e depois né a gente é a execução né é difícil falar da criatura na frente do criador a gente fica assim meio será que a gente tá né bobeando será que tá comendo mosca será que tô falando bobagem né Gustavo dá um nervosinho né dá um certo um certo incômodo você fala peraí não peraí será que eu tô direito e tal por quê você tá falando da criatura na frente do criador isso é de uma responsabilidade enorme mas a criatura já criou a vida própria então ainda bem né já é mais velha do que eu a criatura ah mas isso isso não é muito difícil não Gustavo ser mais velho que você não é nada muito difícil não maravilha pro pessoal que chegou pessoal que chegou depois a gente disponibilizou um link com o notebook já bonitinho formatadinho e o conjunto de dados tá no google drive então o professor colocou aí um link encurtado então quem quiser pode pegar isso amanhã eu vou vou exibir aqui vou exibir aqui o link esse aqui que tá aparecendo aí amanhã eu vou colocar no meu github também tá que eu vou dar um é porque eu ainda não passei ele pra esse pc aqui que eu dei uma formatadinha aí eu vou ter que baixar meu repositório todo mas amanhã ele já tá lá no github pra quem quiser também e se quiser pegar agora com um conjunto de dados e tudo tá nesse link aí certo e na quarta-feira a gente vai postar também o que rolou aqui na masterclass no instagram a gente normalmente na quarta a gente fala sobre processamento e aí a gente vai fazer uma postagem com os cards mostrando alguns dos passo a passo né das etapas tanto no spring como a gente utilizou o spring por causa da saída dos dados é bem bem completa né ele apresenta ali matriz de alto valores de correlação também matriz de covariância e matriz de alto vetores e com isso a gente tem a possibilidade aí de mostrar muita coisa legal né o Gustavo perguntou se tinha como deixar só a tela do notebook até tem Gustavo mas eu eu acho muito complicado essa questão do notebook lá e uma voz falando por trás eu sempre fui muito contra essa questão e eu tava vendo ali acompanhando no youtube tava pra ver legal os primeiros webinars que eu assisti eram powerpoints falando né e você não vê a pessoa uma estrutura meio monocórdica meio sem graça fica meio meio complicado aqui a gente vê que tem gente fazendo mesmo né enfim fora também que a gente fala eu falo o tempo todo assim né então é mostrando italiano né italiano né italiano fala com as mãos né maravilha Álvaro eu queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade eu sei que você é um cara super ocupado a gente tá não sei como é que vocês estão na Unicamp a gente aqui na UNB tá caminhando pro fim de um um dos três semestres que nós teremos no ano enfim então a gente tá acabando o semestre essa semana mas enfim a gente vai tocando as coisas queria te agradecer imensamente prazer a participação ter ter esse registro aqui eu tava falando com o Thaís me mandando mensagem aqui pelo pelo WhatsApp né e eu acho muito importante a gente homenagear as pessoas que a gente gosta que a gente admira né ter essa oportunidade né eu já tive a oportunidade de estar com o Paulo Menezes aqui no podcast ter você aqui pra mim é muito importante também Edson Sani e outros amigos muito queridos né trazer esse pessoal que tem uma importância muito grande pra ciência mas além disso são pessoas sensacionais que contribuem com ciência mas são pessoas muito legais também que se disponibilizam pra tá aqui né Álvaro pra quem não sabe foi vice-reitor da Unicamp e tá aqui com a gente duas horas quase 12 minutos aqui com uma ciência enorme né vendo a gente processar e tal né poderia ter dado a palestra e saído ali tô tendo uma aula de processamento é o Gustavo a gente a gente fica encantado com isso ele tem essa essa habilidade aliás Thaís comentou aqui também como você tá solto Gustavo em relação às primeiras lives você realmente hoje é um professor hein cara tu sabe que eu não assisto as anteriores sabe eu fico assim vou nem ver vou nem ver deixa lá eu não assisto não mas ficou muito claro muito muito legal muito muito didático excelente que bom que bom maravilha maravilha queria agradecer a todos que também estão com a gente até agora assistindo aí e vamos encerrar mês que vem tem mais né mês que vem a gente faz outra masterclass aí duas horas de processamento pelo menos né de discussões e vamos ver aí façam sugestões de temas é só colocar lá no direct no Instagram e a gente vai acompanhando né é isso aí vou encerrar aqui Álvaro suas considerações finais pra gente fechar aí com chave de ouro eu acho que esse modelo que vocês estão fazendo aí é sensacional né a gente discute um pouco da história a teoria e depois põe a mão na massa né então parabéns é maravilhoso realmente já virei fã do canal não com certeza e é bom que fica registrado né então você tem aí uma aula né tanto teórica como prática que as pessoas podem se podem se apropriar aí gratuitamente tá aberto é isso esse é o intuito né compartilhar parabéns pelo trabalho de vocês obrigado a você Álvaro pela participação pela disponibilidade de material de tempo enfim Gustavão muito obrigado cara foi alto nível como sempre é eu que agradeço né é sempre uma oportunidade muito legal eu gosto eu não sou o cara do formalismo eu gosto de trocar uma ideia mostrar pra todo mundo o que eu tô fazendo e também aprender com o pessoal né o pessoal do chat dá muita dá muita dica muita enfim colaboração né e eu acho que aqui é só o começo é o ideal é que vocês peguem lá pode pegar o script sem problema se você não tem conhecimento de programação você vai copiar código dos outros no começo mesmo é normal tá então pode pegar o script lá e isso é coisa é com o tempo né e roda em outro conjunto de dados né que você tem algum conhecimento ali da área e porque o o núcleo aqui é você entender essa relação entre os autovetores e a presença do da sua feição né dos minerais ali que você tá querendo mapear tá querendo separar então rode em outro conjunto de dados e brinca com aquilo ali sabe revira o dado de cabeça pra baixo e tenta extrair o melhor possível né a ferramenta que você já tem agora é só pensar eu vou aproveitar Gustavo essa deixa e vou botar aqui o link do artigo do Lefflin das pessoas baixarem né então tá aí disponível fica registrado no no chat né e as pessoas baixam aí tá numa boa qualidade e é ler o artigo né em que ele nomina aí a técnica de técnica crosta e com muita propriedade utiliza os dados aí né e propõe uma inovação e pra quem não teve oportunidade de chegar a tempo como nosso amigo Erval que chegou depois tá perdoado por hoje porque terá sempre presente desde o início mas depois assiste do início né pra pegar a parte teórica que é a parte mais importante aí beleza moçada um grande abraço a todos fiquem bem se cuidem vou encerrar aqui a transmissão pra gente poder finalizar aqui um grande abraço tchau tchau boa noite tchau